Então meninas, deixa eu mostrar pra vocês o meu café da manhã Aqui tem um cafezinho, né? Esse café aqui Aqui tem esse pãozinho, né? Na manteiga, assado na Sandoixeira E aqui tem esse mamãozinho, né? Então meus amores, como vocês podem ver Já comei meu café Agora estou fazendo aqui uma lasanha, meus amores Pra almoçar, né? Já coloquei todas as verduras aqui Já tem vídeo no canal aqui, meus amores Não vou prolongar muito Coloquei uma água aqui pra ferver Pra colocar o macarrão, né? E aqui todas as verduras também, né? Vou estar mostrando pra vocês Comprei aqui queijo mozzarela 11 reais de queijo mozzarela 11,41 centavos De queijo mozzarela, meus amores Olha isso E também comprei o presunto, né, minha gente? Eu comprei, foi 6 reais 6 reais, como vocês podem ver 6 reais e 86 centavos Do presunto Essa latinha de evilho e milho verde E também esse molho, né, minha gente? Boloeza Pra estar colocando na nossa lasanha E é isso, meus amores Yasmin tá aqui Dá oi, é bonita, Yasmin Legal, é bonitas Então, meninas, voltei, né? Já terminei minha lasanha aqui, né? Como vocês podem ver Tá bem recheada Já tá dando água na boca, meus amores Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Iniciando aqui mais um vídeo Para o canal Pra quem não me conhece Me chama Rosa Angela Silva E este é mais um vídeo, meus amores Então, resumindo tudo Como vocês viram aí na capa, né? Como foi meu final de ano, né, meus amores? Foi um final de ano Totalmente diferente, né? Eu passei meu final de ano Trabalhando, né? Eu também não posso estar Só no YouTube, né? Mas apareceu, meus amores Um final de ano Diferente pra mim Trabalhar, né? Ganhar meu dinheirinho honesto Então, eu fui, né? Aceitei E fui Tive uma experiência, minha gente Nesse final de ano Incrível Pra mim foi uma experiência Totalmente diferente E é bom a gente ter Essa experiência diferente Eu amei Não tenho que reclamar Graças a Deus Né? E como foi o final de ano De vocês, minha gente? Deixa aí nos comentários Como foi o final de ano De vocês O meu foi Incrível, minha gente Então, eu vou contar aqui Um pouco pra vocês Tá certo? Lá, infelizmente Eu não pude estar gravando, né? Assim, né? Expor As pessoas Com quem eu estava trabalhando Mas eu pude gravar um pouquinho Do final de ano, né? As pessoas ali Tudo reunido, né? Ali só tinha Granfino, né? Gente, que nem via de história Só tinha pessoas chiques Né? E eu simplesmente Estava ali trabalhando Né? Não pude Ficar ao lado deles Mas De longe A gente ficou observando As festividades deles lá, né? Como é o final de ano dele Que é totalmente diferente da gente Pelo menos o meu É uma coisa simples, né? Mas esse final de ano Foi incrível, minha gente E como foi o final de ano De vocês, minha gente Vocês curtiram muito Esse final de ano E quero desejar A todos vocês, né? Um feliz ano novo Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Ilumine os corações, né? Que faça resplandecer, né? Esse brilho Essa alegria Essa união Né, minha gente E isso é muito bom Isso é muito gratificante Pra gente Nesse ano novo Que seja tudo diferente, né? Que não venha Coisas ruins Né? Que venha Coisas boas Nossas vidas Que venha Coisas ruins Mas para Nos fortalecer, né? Então, minha gente Então lá, né? Recebi a proposta De trabalhar Nesse lugar E... Então foi eu E uma vizinha minha A gente trabalhou A noite toda Né? Trabalhamos a noite toda Cozinhando Tinha faxina Pra fazer Eu era da faxina Ela era da cozinha Mas era assim, minha gente Era de vice-versa Eu ajudava ela E ela me ajudava Então assim A gente passou a noite todinha assim Numa alegria Não só tinha só alegria Mas tinha hora que vinha aquele cansaço Né? Aquela fadiga Mas a gente lutou contra isso A gente foi mais forte Né? E a gente venceu Graças a Deus Vencemos Né? Porque não só foi ali Só o final do ano A gente também trabalhou antes A gente começou a trabalhar Antes do ano novo Né? Muito antes do ano novo Por isso que eu não estou Com muita frequência aqui No canal de vídeo Pra vocês Mas ainda gravei Como eu falei pra vocês Eu gravei um pouco Ali, né? Das festividades dele Do final de ano Como era, né? As pessoas tudo alegres Se divertindo Passaram a noite todinha Se divertindo Acabaram 5 horas da manhã Minha gente E foi assim Eu não vi briga Eu não vi discussão Eu vi as pessoas unidas Sabe? As pessoas unidas Como se fosse família Todo mundo se abraçando Todo mundo, né? Conversando um com o outro E foi incrível Vou estar deixando Passar aqui um pouco Do final de ano Lá como era, né? O final de ano E algumas fotos, minha gente Vou estar deixando aqui Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não vou prolongar muito, né? Mas é isso, minha gente Minha experiência Trabalhando nesse final de ano Foi incrível Pra mim, né? E pra quem estava comigo A gente passou um final de ano Totalmente diferente Eu não esperava Mas graças a Deus Deu tudo certo, né? Deu tudo certo Que foi um final de ano Diferente Inclusive, minha gente Meus filhos Depois de final de ano Que eu já estou gravando pra vocês Já no dia seguinte Meus filhos Eles foram pra casa Depois do final de ano Um foi pra casa do meu irmão No Recife E o meu outro menino Também foi Pra casa da minha outra irmã Pra quem já viu o vídeo Aqui no canal Quem conhece Jonathan Maria Maria é minha irmã Jonathan meu sobrinho Já tem vídeo dele aqui Com o meu menino No canal Né? E assim Ele foi passar Nesse Essas férias Lá na casa dela E também Meu irmão Fábio Que já viu também Tem vídeo dele aqui Do aniversário A gente curte No aniversário dele Também Meu menino Foi passar Também as férias E trabalhar Ajudar também Ele lá Na casa do meu irmão E assim Só fiquei com o Yasmin Mas Yasmin Aqui só fica mais Na casa da avó Do que aqui em casa Então é assim Né? Como eu falei também Pra vocês Que meu sogro Também Tá doente Né? Tá no hospital Ainda internado Minha gente Ele tá ainda internado E também Eu vou lá Eu dou uma ajuda A minha sogra Né? É um corre-corre danado A gente Eu vou lá Eu ajudo ela E vocês podem Estão perguntando E o trabalho? Minha gente O meu trabalho Só foi assim Antes do ano novo E depois Depois ainda fiz Mais uma faxina Depois do ano novo Fiz mais uma faxina Mas se me chamarem A qualquer momento Eu estou aqui Disponível Né? Pra voltar novamente É Fazer a faxina Né? De como se chama Diária Né? Minha gente E eu gostei muito Dessa experiência Né? Muito Eu não posso Só estar Só no YouTube Não Eu tenho também Né? Que fazer algo Pra Pra me ajudar E ajudar As pessoas Que estão A minha volta Né? Isso minha gente Então Aí eu vou estar Deixando ela Passar aí Né? As fotinhas Releva aqui O jeito Da pessoa Porque né? Toda vez Eu me arrumo Quando eu vou gravar Sempre aparece alguma coisa Tem um rapaz aqui Que tem um som Minha gente Liga na maior zoada Fica muito difícil De eu gravar pra vocês Mas do jeito Que eu tô aqui Eu disse Não Eu agora Vou gravar Vou gravar Do jeito Que eu estou aqui E é isso Então tô eu aqui Minha gente Gravando pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Meus amores Não esqueçam De deixar aquele like Comentar aí embaixo Se inscrever Quem ainda não é inscrito Ativar o sininho Aí das notificações Compartilhar esse vídeo Com mais pessoas Né? Me ajuda Minha gente A chegar Né? Ao meu primeiro K E é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Da Rosa de La Silva Até o próximo vídeo E um feliz ano novo Pra todo mundo Tá certo? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Música 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 Música